Continuando, a roda aqui já deu final de curso, só que o servo continua virando, tá vendo o servo mexendo lá e a roda não mexe? Então esse é o end of point, então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar para o lado esquerdo aqui e vou diminuir para, sei lá, 90? Vamos ver o que que fica 90? Então vamos lá, tá vendo? A roda chegou final, qualquer movimento que eu faço no servo a roda mexe, Então quer dizer, não está mais forçando aqui, não adianta aqui forçar, sendo que aqui está forçando, sendo que a roda chega ao final de curso, senão quebra as engrenagens daqui, isso funciona tanto para o lado direito, quanto para o lado esquerdo, quanto para o canal 2, só que o canal 2 só funciona, isso aqui só funciona essas funções quando a aceleração é via servo, que acontece nos carros nitro, no automodelo nitro, tá bom? E é isso, qualquer dúvida é só chamar a outra função também, o dual rate do volante, está aqui também, esse botão DR, tá vendo? Ele automaticamente já altera ali, dual rate 100%, se eu colocar o dual rate 17% que está ali, vou mexer aqui, como mexe um pouquinho lá, Então se eu mexer de novo aqui, subir, olha, como ele mexe bastante, ele esterça bastante, está vendo? Então aqui é o controle dois terços do carro, tá? E tem esse botão aqui, olha, esse trim do canal 3 não usa, e tem esse canal 3 que é o botãozinho, esse canal 3, quando usado com algum outro, Pode ser um turn, sei lá, um switch turn, que é um servo quebrado, alguma coisa, consegue fazer isso aqui, olha, acender os farol via rádio, olha, uma coisa linda Apertando esse botão aqui, olha, tá? Então é isso aí, olha, só mostrando, olha, aqui, os pisca que eu mesmo adaptei, a traseira também, olha, que eu quero, pisca para um lado, pisca para o outro, luz de freio, até a rézinha eu fiz aqui, olha, Fiz um engate aqui de reboque, e é isso, espero que todas as funções do controle tenham sido tiradas as dúvidas do senhor, tá bom? Então é isso aqui, esse guincho também é funcional, só que ele está desligado, eu estou sem um adaptadorzinho para fazer a ligação, mas ele é funcional também E aí